O relatório de avaliação mútua do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, sobre Angola, vai estar concluído em março de 2023, estando prevista uma visita do Grupo de Peritos ao país em junho do próximo ano. As informações foram avançadas pela Diretora da Unidade de Informação Financeira, tendo explicado que os peritos vão avaliar o grau de cumprimento e implementação das recomendações do GAFI desde 2012, quando foi aprovado o relatório anterior, e Angola foi admitida como membro do Grupo Antibranqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo da África Oriental e Austral, o grupo regional do GAFI. Mais de 400 mil dólares começaram a ser disponibilizados desde novembro deste ano aos primeiros cinco pequenos e médios produtores da província de Malanje, no âmbito do Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, financiado pelo Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo coordenador provincial do projeto, realçando que o valor corresponde a 50% do financiamento total, cujo objetivo é a melhoria da cadeia do valor do milho, feijão, soja, café, ovos e frangos, bem como a aquisição de máquinas nos dois municípios de Malanje e Cacuzo. O projeto foi aprovado em 2018, visando a aumentar a produtividade e melhorar o agronegócio e conta com um financiamento global de 230 milhões de dólares. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações. O dólar depreciou para 568,677 e o euro depreciou para 643,202. Os preços do petróleo estiveram até perto do meio-dia de hoje a negociar em alta, invertendo as perdas no início da sessão devido aos receios sobre as perspectivas económicas da China e depois de que alguns governos tomaram medidas para combater a nova variante da Covid-19, a Omicron. No mercado de Londres, o petróleo Brent valorizava 0,46% para 74,8 dólares, ao passo que o WTI em Nova Iorque avançava 0,73% para 71,5 dólares. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 776 dólares, enquanto que o arroz apresentou uma subida de 0,80, fixando-se nos 13,9 dólares. As bolsas europeias estiveram esta manhã a negociar em queda, altura em que os investidores aguardavam pelos dados da inflação norte-americana. Até perto do meio-dia de hoje, o Eurostock 600, índice que agrega às principais empresas cotadas na Europa, recuava 0,394% para 475,11 pontos, com destaque para o índice francês CAC 40, que desvalorizava menos 0,337%, seguido pelo alemão DAX, que perdia menos 0,294%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.